Olá, Ator do Amor do Mundo, Maratona Fábio Júnior. Vamos cantar? O que é que tá me contando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque, pra que eu te perceba o toque das mãos em teu coração? Por que é que há? Por que é que há tanto tempo que você não procura, meu amor? Por que será? Por que será? Esse fogo não queima o que tem pra queimar E a gente não ama o que tem pra se amar E os cortas que põem E a gente não marca essa angústia de olhar Telefona, não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca desta ansiedade Me afogue, me acalme em teus braços vazios Que é que há? Que é que há? E passando com a minha cabeça, que é que eu amo Telefona, não deixa que eu fuja, me ocupa aos espaços vazios Me arranca desta ansiedade, me apague, me acalme em teus braços vazios Senhor O que é que eu? O que é que eu?